Fala pessoal, beleza? Se liga aí ó Ó, só pra vocês entenderem aqui, esse daqui é um hard disk do comando de volante Aqui nós estamos numa L200 Triton E esse daqui era o chicote que estava no carro, se liga aí Ó o que os caras MacGyver que os caras fizeram aqui Um chicote 16ia no meio, não sei pra que Cara, é, bom, explicar, contar a história desse carro aqui Falha nossa, porque não me falaram nada Eu cheguei agora, só agora que o carro tá pronto que me avisaram Esse carro aqui não tava funcionando os comandos de volante Tá, e eu fio, e aqui tinha um ninho de passarinho feito de fio Que a gente sempre mostra aí de instalação mal feita Esse cliente é um cliente de Resende, Rio de Janeiro E não tava funcionando o comando de volante E não tava, a central também acho que não tava 100% Ele veio prestigiar a gente aí, viu nossos vídeos E veio prestigiar a gente Bom, primeira coisa Quando a gente vende, essa central não é nossa, tá Ele comprou pelo Mercado Livre A gente jamais, em sã consciência, iria mandar um chicote desse daqui, ó Tá O nosso você só pluga Funciona tudo Funciona a central, funciona os comandos de volante Funciona absolutamente tudo Com isso daqui dificilmente ia funcionar Tá O que que deve ter ocorrido lá O cara deve ter plugado, o instalador lá de Resende deve ter plugado no carro Não funcionou, ele foi testar os fios Pra achar o comando de volante E queimou o hard disk do volante do cliente Porque chegou aqui O volante não tava funcionando E a gente foi testar, era o hard disk Aí nós fizemos a troca do hard disk Refizemos toda a parte da instalação A parte interna, infelizmente, já tá instalada a central Não consigo mostrar pra vocês Mas o padrão nosso que é espumar, fazer tudo Então quando eu falo pra vocês tomarem um pouco de cuidado O cuidado é na onde compra Porque É que nem a gente Deixa eu virar aqui pra falar com vocês rapidinho Se você compra com a gente E a central chega aí, não tá funcionando comandos de volante A gente vai explicar exatamente O que que é pra você fazer Deixa eu só Montar meu telefone aqui Porque senão a gente não vai conseguir falar Pera aí Só um minutinho aí, galera A gente O que que acontece Só um instante Se não funciona Você instalou a central aí E não funcionou o comando de volante A gente vai explicar exatamente o que você tem que fazer O passo a passo Vai evitar com o instalador com pouco conhecimento Vai lá e queime seu hard disk Ou queime o módulo do carro Porque isso pode queimar até o módulo do carro Dependendo de onde você coloca esse positivo Então existem essas diferenças Então não é que o nosso é mais caro Porque a gente ganha mais Eu sempre falo isso E falo na maioria dos vídeos É porque a gente faz um trabalho diferenciado Não somos perfeitos Não somos os donos da verdade E nós falhamos também Somos seres humanos Estamos passíveis de erro Mas a gente procura a cada erro Aperfeiçoar o nosso atendimento Aperfeiçoar o nosso serviço Para evitar esse tipo de coisa Esse tipo de transtorno Por quê? Porque aqui o cliente acabou gastando mais Ele veio aqui com a gente Teve que comprar um hard disk Teve que trocar o chicote Ele acabou gastando mais Então o nosso objetivo É evitar esse tipo de coisa E obviamente vender nosso produto A gente vive de vendas E o objetivo dos meus vídeos É justamente esse tipo de orientação É passar informação Para que a pessoa tenha Elementos para poder analisar E poder tomar a melhor decisão possível Claro que tem muita gente ainda que compra Aí não funciona Vem aqui ou liga para a gente Mas faz parte O risco está aí Corre quem quer É que nem aquele ditado Golpe está aí Cai quem quer Beleza? Aqui nesse carro Está instalado uma Icon Atom Core Que é uma quadricor Com 2 GB de RAM E 16 GB de memória interna Essa central não fabrica mais Ela saiu de linha Agora no lugar dela está Electro Mas é uma central bem bacana Bem completinha Está ok? A gente não tem mais esses Quem tem é o pessoal que Que vende no Mercado Livre Que traz o Paraguai Alguma coisa Ainda tem alguma coisa disso Nós não temos mais As nossas encerrou todas Está chegando agora Modelos novos Está bom? Então fica a dica aí para vocês Qualquer dúvida Chama a gente Tira a dúvida Nosso WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja O Azanzibar 88 Na Casa Verde Beleza? Que a gente vai te orientar E vai tentar te ajudar Da melhor forma possível Não cai nessas armadilhas não Que isso é furada Beleza? Então é isso aí galera Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Valeu!